Primeiramente, esse momento deve ser um debate e se exalta de ambos os lados. Segundo ponto, a Igreja já defende a vida desde o primeiro século. Documento de Itaquém, ano século I. Documento da Igreja disponível nas preparadas para quem quiser comprar. E recebeu dos apóstolos o que recebeu de Jesus. A Igreja é mãe e mestra da verdade. Verdade. E todo o resto, então, consequentemente, mentira. Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não por mim. Foi isso que disse Jesus. Então, e desculpe as outras religiões desse que, para dar um século, dentro da morte. Mas Jesus falou que ninguém vai ao pai. E para finalizar minha fala, eu vou dizer que é muito duro. Quando o povo, infelizmente, na América Latina, a teologia da libertação colocou negro contra branco, pobre contra rio. E Jesus não é uma libertação social e político que a gente tem. Jesus foi enviado por Deus para aqui. Foi enviado para salvar o mundo do pecado. Desculpe, mas eu preciso dizer algo. Não foi o Império Romano que me comemos. Foi a própria humanidade do Senhor e por isso. Porque a palavra dele, para libertar o homem do pecado, o poder político foi apenas... Desculpa, ele veio para morrer, numa luz, para perdoar os pecados. E isso Isaías dizia no dia do pensamento. Então, era isso que eu tinha para dizer. Infelizmente, a teologia da libertação que foi condenada pelo santo Paulo, João Paulo II, ainda bate as portas. Busquemos Jesus.